Vai ser anunciado agora pelo garotinho, né, que o Dave Pérez, que é convidado aí, né, sempre o convidado da torcida. Nesta programação vai ouvir o Leste do Segredito da WWF. Aí está o Bill Weaver. Ó, deu uma risada o Ted de Biase, sabe por quê? Olha, chegando aí no caminho do Dinheiro Fera que eu falei. Dola pra cima, dólar pra baixo. Sensacional. Olha aí, Valadares. Vê se é brincadeira. Dá uma olhadinha na estampa. Você acha que vai perder piloto? Você acha que o Ted de Biase vai investir em quem? King Kong Band, 160 quilos. Cento e sess... Aliás, deixa eu fazer as contas aqui. Está toando 210 quilos. 160 quilos é o outro que a gente falou. É, Valadares. 210 quilos de maldade em cima do ringue, hein. Super Cat era a manchete. A grande jogada. GH12, o revolucionário produto americano de combate à calvície. Peça o seu. 011-287-5000. A compensação, o Weaver tem 98 quilos. Já pensou, Valadares? É 10 segundos. Já foi passada a ordem pra ele, o Ted de Biase tava ali. Mas olha só, é descomunal a diferença também, né, Babriel? Você não vem cantar de galo aqui, não. Porque galo só lá em Minas Gerais, hein. É, tá bom. Olha aí. Olha só a batida que ele dá. É bem assim, animais. São 210 quilos, conta 98. Olha como ele fregou o cara lá no core, no ringue. Você concorda? Sabe da onde ele é, não é? Preciso te falar da onde é o King Kong do Banjo? Sabe qual é a tua coleção? É Milandola pra por aí, senhor Valadares. Ah, ora, 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 Bobilher. Você viu o outro, mano? Bota o cara no tamanho dele aí pra lutar, cara. Arruma quem você quiser e tá lá, ué. Aparece um pouco, mano. Que coisa impressionante. Olha como ele bate. Como ele bate lá com a cabeça dele. É uma boa luta já. Isso aí já é água espaçada. Olha como ele bate. Como ele bate forte. Tá aí o King Kong. É um massacre. Olha a cara do Ted Biase. E o traje. Você viu o traje do nosso patrão? O nosso não, o do seu. O meu. O meu porque é do King Kong também. Ora, ora, ora. Espera aí. É nosso, pô. Olha aí. A cara tá anunciando a vitória do King Kong. Não, mas a cara tá em segundo, galera. A galera toda sentindo, né? Porque não há nenhuma condição desse monstro bom aí, ó. Lutar contra o Ruilher. Não, mas a cara tá anunciando. E aí